E agora vamos falar sobre acessibilidade. A partir de agora, os ônibus que circulam na Grande Aracaju possuem adesivos que identificam os passageiros que possuem deficiências visual e auditiva. Os adesivos já foram colocados desde o final do ano passado em todos os ônibus da Frota do Transporte Público da capital e da Grande Aracaju. Eles trazem três cores diferentes de bengalas para pessoas com deficiência visual. Branca para cegos, verde para quem tem baixa visão e bengala branca com detalhe vermelho para quem tem deficiências visual e auditiva. Uma maneira de facilitar a acessibilidade desse público. Agora, com essa identificação, reforçando essa importância para os motoristas estarem qualificados quanto a isso, essa diferenciação dos tipos de bengalas, a gente sabe que essa pessoa vai ser atendida, vai ser assistida. Os representantes do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência definem a iniciativa como um importante avanço. Esse é o começo desse trabalho para que lá na frente nós possamos ter uma melhor dignidade, podermos ter e buscar a acessibilidade que tanto nós precisamos. Ao ver ele na rua, a pessoa vai orientar de forma melhor através da sua bengala, da cor de sua bengala. Para os motoristas, os adesivos vão facilitar a identificação dos passageiros com deficiência e a prestar um melhor atendimento. Vai facilitar e também ressaltando que eles têm prioridade, né? Eles podem descer fora do ponto. O aposentado Claudio Miro tem baixa visão. Ele explica que pegar ônibus diariamente não é tarefa fácil. Com os adesivos, acredita que as pessoas com deficiência terão mais dignidade. O deficiente visual sozinho num ponto de ônibus sofre, não só eu, como todos, para pegar um transporte, porque a parada de ônibus sem a gente estar com a bengala, é muito difícil a gente solicitar a parada de ônibus em qualquer lugar. Se a gente estiver num ponto de ônibus, tudo bem. Mas se a gente estiver sozinho, muito difícil, se a gente estiver sem a bengala. Se estiver com acompanhante, é mais fácil. De acordo com o CETRANSP, por mês, são mais de 200 mil utilizações do transporte público coletivo na capital e na Grande Aracaju por pessoas com deficiência, dados registrados na bilhetagem eletrônica. Todos os motoristas também vão passar por um treinamento. A gente também vai levar isso para as garagens de ônibus. O próprio conselho vai estar junto, trabalhando ali com o pessoal de recursos humanos, fazendo essa capacitação, essa qualificação dos motoristas que, desde o ingresso no serviço do transporte, já passam por treinamento de atendimento à pessoa com deficiência, mas agora vão ser qualificados, mais uma vez, destacando essas identificações diferentes. E aí